Normalmente o esporte une pessoas, ensina bons valores, disciplina, ensina a ter perseverança, honestidade e reconhecer a importância do trabalho em equipe. Com futebol, também é assim, ou ao menos era pra ser, porque em certos momentos, alguns jogadores acabaram se desentendendo dentro de campo e até mesmo fora dele. Jogadores craques que já foram além de até mesmo como o melhor jogador do mundo. Seja da mesma equipe ou não, as tretas rolam soltas no mundo da bola, e por isso hoje, você vai conferir os jogadores que se odeiam. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Romário e Edmundo De um lado, um baixinho lendário, campeão do mundo e eleito o melhor jogador do mundo em 94. Do outro lado, o famoso animal, imponente, velocista e uma máquina de fazer gols. Para muitos, Edmundo merecia o prêmio de melhor do mundo em 1997. A história deles começou em 1995, quando jogaram juntos pelo Flamengo. Sávio, Romário e Edmundo tinham tudo para ser um trio de sucesso, mas o que era pra ser uma fábula virou um pesadelo. Eles começaram com o Rap. Lê, 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 com bad boys do seu time. Já pode comemorar, somos bad boys. Isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Mas acabaram com música de velório. Péssimos resultados e seca de gols. O momento marcante foi no duelo contra os argentinos do Vélez Sárcio. Edmundo acertou um leve tapa no jogador argentino, que revidou com um soco certeiro. O Romário tomou as dores do até então amigo e inicia um verdadeiro quebra-pau, digno das competições sul-americanas. A dupla se reencontrou no Vasco no ano 2000. Edmundo já era consagrado e ídolo no cruz maltino. Mas depois da chegada do baixinho, o animal perdeu a abraçadeira de capitão. Depois, deixou de ser o batedor oficial de pênaltis e o reino de São Januário venceu seus personagens. O Romário desperdiçou uma cobrança e o Edmundo falou isso. O Romário foi quem cobrou e perdeu. O que você acha ali na cobrança do pênalti que você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, mas eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir o Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. O Eurico Miranda era então o presidente do Vasco na época. E a resposta do baixinho foi essa. É isso aí, agora a corte tá toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. Edmundo então deixou o Vasco naquele ano. E a dupla se reencontrou no Fluminense em 2004. E novamente foi um fiasco, mas por um outro motivo. Lesões. Neymar e Mbappé. Esses dois tinham tudo para ser uma dupla dinâmica no mundo da bola. O famoso Batman Hobby. Thanos e as Joias do Infinito. Esses dois tinham um baita entrosamento dentro e fora de campo. Iam para eventos, festas e até faziam comerciais juntos. Neymar e Mbappé realmente encantaram no início. Mas depois de certas desavenças, o clima nunca mais foi o mesmo. Tudo começou porque após as lesões do Neymar, o Mbappé que era coadjuvante passou a assumir o protagonismo no time. Quando o Neymar voltava, o time mantinha o brasileiro como principal estrela. Uma vez, Donatello ficou furioso com o Neymar e falou isso na frente das câmeras para o Gane Gueye. Sim, sim. Esse vagabundo. Ele não me dá o passe. Se sou eu, ele não toca. Depois da temporada 2021-2022, com a chegada de Lionel Messi, Sergio Ramos e companhia, Kylian ficou desapontado por vários motivos e queria sair do time. O clube então ofereceu céus e terras para ele ficar. Mbappé passou a praticamente mandarem tudo por lá. Se tornou batedora oficial de pênaltis, mesmo tendo uma péssima média. Se desentendia com os outros companheiros e rachou o elenco. Isso ficou ainda mais evidente na partida entre PSG e Montpellier, na primeira cobrança de pênaltis que teve. O Mbappé foi para a cobrança, mesmo não tendo um bom aproveitamento. E perdeu. Depois, o PSG conseguiu mais um pênalti. E o Neymar pegou a bola para ir para a cobrança, já que ele era o segundo batedor. Mas o Mbappé queria bater de novo e foi lá pedir a bola para ele. Os dois conversaram e o Kylian saiu de lá de cara feia. Chegou até a esbarrar no Messi, que não gostou muito. Mas dessa vez, à conclusão, o Neymar marcou. Depois disso, o jogador francês se irritou durante o jogo. E chegou a desistir de uma jogada depois que o português Vitinha não passou a bola para ele. Algo simplesmente inacreditável. As tretas deram uma tranquilizada depois de uma lesão no Neymar, que o deixou longe dos gramados por cinco meses. Nesse meu tempo, Mbappé pensava em não renovar seu contrato para deixar a equipe. Mas depois que o Neymar foi contratado pelo Al-Hilal da Árabe Saudita, o Donatello ficou todo feliz. Voltou a treinar com o time, parou de fazer birra, e até existe a possibilidade dele permanecer no Paris Saint-Germain e não ir para o Real Madrid. Na despedida do Neymar, eles mal se cumprimentaram. E um pouco tempo depois, deixaram de se seguir nas redes sociais. Patrice Evra e Luiz Suárez Em um jogo entre Liverpool e Manchester United, o Evra estava marcando o Suárez e falou que o Uruguaio fez ofensas raciais. Depois, eles se encontraram durante uma partida pelo Campeonato Inglês. Na hora do cumprimento entre as equipes, Suárez se recusou a apertar a mão do Evra. E um climão foi instaurado. Na partida, o Manchester United saiu com a vitória. O Evra foi desquestão de celebrar na frente do Uruguaio. Zidane e Materazzi A Copa do Mundo de 2006 ficou marcada por diversos momentos. Primeiro, que o time brasileiro só tinha craque do gol-ataque. Eram os grandes favoritos e caíram para a França nas quartas. Depois, a grande final foi emblemática, com a cavadinha de Zidane para cima do Buffon. Mas não foi só isso. Dentro dos 90 minutos, o jogo terminou em empate em 1 a 1. E durante a prorrogação da decisão entre Itália e França, um episódio marcou aquela edição da Copa. O zagueiro italiano Materazzi estava marcando o Camisa 10 da França. Zidane não gostou muito da maneira que ele estava sendo marcado. Então, virou para o Materazzi e falou isso em italiano. Se quiser a minha camisa, te dou depois do jogo. Aí, meu amigo, o Materazzi respondeu. Prefira da sua irmã. O Zizou perdeu a linha e amassou a testa no peito do Materazzi. Depois disso, o Astro francês foi expulso. E deu adeus à final e também ao segundo título de campeão do mundo com a sua seleção. Porque a Itália levou o Caneco para casa após vencer as penalidades máximas. Há cada turnil de seleções que a seleção belga está presente e esse assunto vem à tona. Porque o Kevin De Bruyne e o Tibal Courtois não dividiram apenas os vestiários nos tempos de seleção. Não. Os caras também compartilharam a mesma dama. Na verdade, o De Bruyne foi quem levou uma rasteira do companheiro. Há 10 anos atrás, os dois jogadores estavam iniciando a carreira no mundo da bola. Os dois tinham um futuro promissor pela frente. Ambos da mesma geração e cobiçados por muitas equipes gigantes. Mas a amizade que existia já na seleção chegou ao fim depois de um episódio de triângulo amoroso. Em 2012, a Caroline Lidgenay, que era namorada do De Bruyne na época, viajou para a cidade de Madrid com alguns amigos. Por lá, ela conheceu o goleiro Courtois, jogador do Atlético de Madrid, até então namorado dela. E amigo do De Bruyne. Só que a mulher acabou se envolvendo com o goleiro. Quando a notícia estourou, Caroline não poupou palavras para falar mal do De Bruyne. E ainda falou isso. Em uma noite de amor com o Courtois, recebi mais do que Kevin proporcionou em 3 anos de namoro. Com o Tibau Courtois, eu podia conversar sobre tudo e qualquer coisa. Ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim. Segundo a ex do jogador do Manchester City, foi chumbo trocado. Porque o atleta já havia pulado a cerca com uma das suas melhores amigas. O que motivou até o caso com o goleiro. De Bruyne então se separou dela. E Caroline também não conseguiu ter nada sério com o Courtois. O clima da seleção belga não era tão pesado. Mas eles não são amigos, apenas agem de forma profissional. Não conversam e não se misturam. Depois do episódio, eles ainda jogaram 3 Copas do Mundo juntos. Quando o Meia descobriu a traição, o vestiário belga sofreu um ambalo. Tanto pelo conflito entre os dois jogadores, quanto pelo restante do elenco. Que ficou no fogo cruzado entre duas das maiores estrelas do time. A versão oficial das assessorias da seleção e dos atletas. Diz que atualmente, ambos tem uma relação amistosa. Mas ainda é raro ver os dois juntos. Ou declarações de um sobre o outro. Recentemente, o De Bruyne fez uma live jogando FIFA. E acabou tirando uma carta do Courtois no game. E o atleta do Manchester City ficou claramente desconfortável e constrangido com a situação. É meu amigo, por mais que o futebol seja um esporte de união. Muitas vezes, rolam alguns desentendimentos, puladas de cerca e muito mais. Qual treta você mais curtiu? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho